Como resolver o valor numérico de uma expressão algébrica? Basta substituir a nossa variável pelo número que está sendo sugerido. 8x menos 2, para x igual a 4. Entre o 8 e o x, nós temos um sinal de multiplicação. Então, nós vamos ter 8 vezes 4 menos 2. Resolvemos a multiplicação. 8 vezes 4, 32. 32 menos 2, o valor numérico desta expressão algébrica será 30.